Fala pessoal, bem-vindo para mais um vídeo. Essa semana, a semana ficou linda aqui na Escócia, então hoje resolvemos sair para andar um pouco de bicicleta e começamos esse vídeo com os três doidos lá atrás, pulando até o Scott e entra nessa brincadeira. Eu não sou louca de conseguir fazer isso, eu ia me quebrar toda, só deixo para os três. E hoje então resolvemos andar de bicicleta num lago, né, que fica mais ou menos 20 minutinhos da minha casa, né, para o norte. Se chama Lock Leaven, então estou indo lá levar vocês, né, então nunca fui andar de bike nessa direção, então vai ser minha primeira vez, espero que vocês acompanhem com a gente o dia de hoje. Marina e Brian já resolveram se aquecer na rua, eu acho que é melhor vocês não andarem demais não para não se cansarem, que lá vai ter que andar muito. Esse carro é maravilhoso, porque ele cabe tudo, né, então vamos colocar a bicicleta aqui dentro agora, prender para gente seguir viagem, só durante 20 minutinhos aí a gente chega. Então antes de ir para o local onde nós vamos pedalar, o Scott resolveu parar para fazer um car wash, né, porque a van está bem sujinha, já faz tempo que a gente não lava ela, né amor? Então resolveu parar para fazer um car wash, né, lavar o carro rapidinho, usar aquelas máquinas, vai ser rapidinho, e a gente sai caminho para onde nós vamos pedalar. Uma coisa que é muito legal aqui na Escócia é que é muito comum ter várias trilhas para a gente pedalar. Eu realmente gosto muito de pedalar, mas eu sempre tive muito medo, né, por exemplo no Brasil sair com as crianças a pedalar, até porque eles não sabiam ainda andar direito, eles aprenderam a pedalar aqui, mas eu não gosto, eu sou aquela mãe preocupada, sabe gente, vamos ver quem se identifica comigo, assim, eu sou aquela mãe que eu não gosto de andar na rua com bicicleta, com as crianças, que eu morro de medo de cair na beirada de rua, um carro passar por cima, mesmo aqui sendo as pessoas muito cuidadosas no trânsito, né, e super respeito aos ciclistas, mas eu tenho esse medo, então eu gosto de dirigir para algum lugar, parar o carro, pego as bikes e ando assim no meio da floresta, que eu sei que se cair o máximo vai rolar ali um joelhinho ralado, alguma coisa bem leve, né, então aqui na Escócia é muito legal, porque tem muitas trilhas assim, então se você gosta de bicicleta e ainda não pegou uma trilha dessa, arranja uma bike e vai pedalar, porque vale muito a pena, e sempre você acaba esbarrando um castelo, alguma ruína pelo meio do caminho. Então, para quem nunca viu, né, a gente em breve vai entrar na máquina, só que a atendente faz uma pré-lavagem no carro antes, né, então o nosso carro sendo pré-lavado, depois a gente entra na máquina. Tá jogando shampoo rosa e verdinho, né, eu não sei vocês, gente, vou até virar minha câmera, eu não sei vocês, mas eu tenho uma sensação tão boa quando eu entro nessas máquinas, me dá um sono, eu acho que eu sou louca, se alguém mais tem essa sensação, me dá uma sensaçãozinha assim, tipo, de conforto, parece que eu tenho vontade de dormir aqui dentro. Será que é alguma lembrança da minha infância, da barriga, sei lá, não sei, mas eu sei que eu gosto disso, alguém mais sente isso? Se vocês sentem aí, me falam. Ó, como tá ficando, o chicote tá aqui, ó, as crianças estão lá atrás, dá oi aí, Marinha e Brian. Oi! Tá lavando agora. Agora vamos passar aqui, isso aqui é o ventilador, que vai fazer secar o carro. Não seca por completo não, mas seca já um tantinho, pro carro não sair tão molhado. E depois vamos embora, seguir nosso caminho. Chegamos agora, já tiramos as bicicletas do carro, né? Nossa, aqui tá cheio de mosquito. Começou a esquentar o tempo, a área de mata enche de mosquitinho aqui. E eu vou começar a andar de bike, eu acho que todo mundo resolveu fazer a mesma coisa do que a gente hoje, porque tá cheio de carro. Demoramos um pouquinho pra baixar a nossa vaga. Mas assim que eu começar a andar e achar coisas interessantes, eu filmo pra vocês. Aqui, no começo da trilha, a trilha é pra lá. Vamos começar a trilha pra lá. O Scotty e as crianças já foram. Aí resolvi mostrar pra vocês o seguinte, aqui é onde a gente pega o... É a entrada do castelo, na verdade não é a entrada do castelo, é onde a gente pega o barco pra ir no Lockleaven Castle. Então, o Lockleaven Castle fica numa ilha... Ah, deixa eu ver se eu consigo filmar pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo puxar no zoom pra mostrar pra vocês. É bem ali, você precisa pegar um barquinho que te leva até lá, né? O Lockleaven faz parte do Historic Scotland, né? Então, quando os castelos voltarem a abrir, eu vou voltar aqui e filmar pra vocês esse trajeto do barquinho e visão do castelo lá pra vocês. Como já falei pra vocês anteriormente também, em outros vídeos no canal, quem é membro do Historic Scotland, a entrada é gratuita. Caso contrário, são esses valores. Então, em breve eu volto aqui pra filmar esse castelo pra vocês. Mais uma vez, né? O Brian sempre tem que estar no topo dos brinquedos, tá ali em cima. A gente mal começou a pedalar, eles já pararam pra brincar, né? Mas a trilha que vamos continuar seguindo é ali atrás. Ela vai contornando todo o lago, né? E tô curiosa pra saber o que tem mais pra frente, como nunca vim aqui antes. E tá bem cheinho de carro por aqui. Aqui nós temos o lago. E tá acontecendo algum evento ali na frente. E a nossa trilha continua por aqui. Tô a ser super tranquila de ir pedalar, super tranquila pra vir com as crianças, além de ser tudo plano, né? Tem uma trilhazinha bem preparada pra poder ir pedalar. Ó, o lago tá aqui atrás da gente, na nossa frente, na verdade. Aqui é o pierzinho. Atrás a gente tá rolando ali um encontro com vários motoqueiros. Tá rolando um maior churrasco. Tô quase me oferecendo pra ir lá, porque agora tá me dando fome. As crianças estão aqui, ó. Gente, que dia lindo! Eu tô super feliz de ter vindo aqui hoje, porque amanheceu meio nublado. Não imaginei que estaria tão bonito o dia. Mas o sol abriu e tá super agradável a temperatura. Olha o tamanho desse lago. Aqui na trilha agora encontramos esse cemitério. Que pena que tá fechado, não dá pra entrar. Os portões estão fechados. Mas olha que linda. Chegamos agora numa parte que tem um pequeno mirante. Daqui você consegue ver mais próximo o castelo, que eu falei que a gente vai em breve levar vocês. E o resto do lago. Olha, eu não consigo filmar todo o lago não, de tão grande que ele é. Eu juro que essas trilhas hoje estariam totalmente vazias, mas tem muita gente. É claro que não é socado igual o Brasil, tá? Muita gente comparado à Escócia. Mas olha que gostosinho de andar. Paramos agora. Olha como que é esse trecho da trilha. Super arborizado. E vamos continuar. Definitivamente nós não vamos conseguir completar a trilha. Gente, o lago é muito grande. A trilha é gigante. Eu vou mostrar pra vocês como que é. Ó, nós paramos nosso carro aqui. Aí a trilha é todo esse vermelhinho, ó. em volta do lago, né? Só pra vocês já pedalaram pra caramba. A Marina até perguntou, né? Mãe, quanto que a gente já andou? Já tá na metade da trilha? Já estamos terminando a trilha? Gente, começamos aqui. E estamos aqui. Olha a quantidade de trilha que ainda tem. Não vai rolar de completar ela inteira, gente. Eu não vou ter perna. Eu não vou ter nem perna pra pedalar, nem bunda, pra aguentar e ficar sentada nesse banco aqui. Dói o traseiro quando a gente pedala demais, né? Ainda mais quando eu não tô tão acostumado. Gente, mas andamos quase nada ainda. Mas tá valendo. Uma coisa que tá muito complicada hoje, porque a gente nunca vem muito no verão pedalar, né? Gente, é a quantidade de mosquito que tá aqui hoje. Já entrou um mosquito no meu olho. A gente tem que pedalar de boca fechada. Porque a gente passa por cada, assim, nevoeiro de mosquito, e muito pequenininho. A gente tem muito. Marina tá pedalando de cabeça baixada, né? Ali. Gente, porque tá assim, tá muito difícil. O Brian e o Scott também estavam com a gente, só que o Brian começou a reclamar, falou que queria voltar. Então o Scott voltou com o Brian pro carro, né? Voltou o caminho. Tá voltando. E Marina e as meninas... Forte. Vamos continuar um pouco mais. Não vai dar pra completar o caminho, que é impossível. Porque eu não vou ter perna pra tudo isso, né? Mas eu vou mostrar o máximo que dá pra vocês. Sentamos agora aqui num banquinho, admirando o lago. E recuperando as forças, tá? Porque agora pedalamos mais um tantão. E aí, Marina, estamos aqui. Resolvemos, então, terminar esse vídeo por hoje, gente. Porque estamos cansados, né, filha? Sim. Olha, eu falei com a Marina, você quer desistir? Marina até quer desistir. Falou, não, mas vamos lá. Mas vamos lá, mãe. E olha a perna que já tá faltando, gente. Então vou terminar o vídeo por hoje, tá? Eu não sei se eu vou precisar mandar uma mensagem pro Scott, pro Scott me rebocar em algum lugar. Eu já vi aí na frente, já tem um estacionamento. Então, bom. Eu posso mandar uma localização pro Scott me resgatar aqui, né? Mas eu gostaria de deixar pra vocês. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então vale muito a pena pedalar aqui na Escócia. É muito legal, é muito gostoso, né? Claro que esses mosquitos hoje estão acabando comigo. Gente, cada bicho gigante. Quando eu tô falando que tem mosquito, gente, não sei se vocês conseguem ver, mas realmente é mosquito que não acaba mais. É, mas vale muito a pena. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. conhecer mais um pouquinho das paisagens aqui da Escócia. E não se esquece de quê, Marina? Inscrever no canal e deixar seu like. E seguir a gente aonde? Lá no Instagram. Minha Vida na Escócia. Muito bem. Se a minha filha aprendeu direitinho com a mãe. Então, beijo pessoal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.